Ora, bom dia meus amigos. Bem, vou falar de um assunto que me pediram, que é o senhor que foi detido no bairro alto pela polícia de forma um bocadinho mais musculada e ao que parecia andava com uma pecatana a ameaçar as pessoas e tal e agora as pessoas estão muito horrorizadas com as agressões da polícia, esses bandidos, a polícia são uns bandidos agora. A polícia não vale nada, não é? A polícia não vale nada. Enfim, livro para este vídeo, número 63, citado na minha tese de doutoramento em filosofia, Michel Foucault, o grande Foucault, está em francês, traduz-o para português, As Palavras e as Coisas, uma Arqueologia das Ciências Humanas, Paris, Galimar, 1966. Uma das maiores obras da minha idade, eu gosto muito do Foucault, apesar dele ser de esquerda. É uma Arqueologia das Ciências Humanas, o que falam sempre da polícia. Como vocês sabem, eu gosto muito da polícia, o meu irmão foi da polícia judiciária há muito tempo, Estive nos narcóticos, estive nos homicídios, estive nas fraudes. Eu próprio tenho colaborações várias com Forças de Serviço de Segurança, como vocês sabem. Estive, tenho e entrei. E as minhas pessoas favoritas, os meus quatro grupos de maravilha, há quatro grupos de maravilha na esquerda radical e eu tenho quatro grupos de maravilha da minha direita, que são as Forças de Serviço de Segurança, Polícia de Segurança Pública, GNR, CEF, Polícia Judiciária, Serviço de Inteligência e por aí adiante. Ou seja, Forças de Serviço de Segurança, porque há Forças de Segurança e Serviço de Segurança, são diferentes. As Forças de Segurança são mais as Polícias e os Serviços de Segurança são mais relacionados com os Serviços de Inteligência, não esquece de ser muito técnico, mas é mais ou menos assim, por isso é que diz Forças de Serviço de Segurança. Porque a Força de Segurança normalmente tem uma ação mais musculada, como por exemplo é a PSP e a GNR, mas não é uma dicotomia estanque. E realmente, e são muitíssimo mal pagos, quer dizer, põem a vida em risco, literalmente todos os dias são muitíssimo mal pagos, pois é que são os brutos, são os brutos. A tua polícia está, aquela pessoa, a andar levado para o outro, no meio do bairro alto, em pleno dia, com uma katana, e vai-se dizer, Vossa Excelência dá licença. Ah pá, por amor de Deus, a polícia abordou. O homem reagiu com uma katana, não era um canivete, não era um corta-unhas. Faz-me lembrar uma vez, há muitos anos atrás, que o pessoal do costume tinha assaltado um amigo meu e foi tudo ao tribunal da Bóra, porque o pessoal do costume tinha para aí alguns mais de 100 ilícitos. Aliás, foi a primeira vez que eu fui a um tribunal. Estava muito longe das águas de mistério público. Não era miúdo, era miúdo. Então o pessoal do costume tinha assaltado, estou a dizer mais alguma coisa, tinha assaltado um amigo meu do liceu, era sempre o mesmo, lá, do costume. E realmente tinha assaltado um amigo meu do liceu, uma vizinha minha, logo no pé de ao lado, ou seja, o fulano em questão tinha assaltado toda a gente. Mais de 100 ilícitos. O advogado de defesa, em determinado, foi aí que tive... Oh pá, o direto tem piada. O advogado de defesa teve o desplante de dizer ao juiz, fez o trabalho dele, como é evidente, não, não, o meu cliente não era uma faca, era um corta-unhas. Uma catana não é um corta-unhas. E vos garanto que lá o outro senhor também não era um corta-unhas. Mas é esta descredibilização dos ilícitos penais, quer dizer, o homem estava com uma catana. Não se estão a ver. Pode matar uma pessoa em cinco segundos. E depois vem o observador e outros meios de comunicação social e outras redes sociais a dizerem... Pessoas nas redes sociais. A polícia a agrede. A agrede aonde? Aquilo foi agressão aonde? Meus amigos, vão escutar o código penal, se fizerem um favor. Foi agressão aonde? A polícia teve que usar a força, como está especificado na lei, tem que usar a força. Às vezes, obviamente que é só em última instância, tiveram que usar a força porque aquela pessoa estava com uma catana e não obteceu a ordem de detenção, como é evidente. Se eu estou detido, uma pessoa normal, pronto. Vem a esposa atrás das costas e elas matam, como é evidente, não é? Toda a gente vê os filmes, não é? Não é preciso ter um doutoramento em direito penal. Os polícias, coitados, segundo o que eu percebi do vídeo, o homem reagiu e eles tiveram que usar a força. E não foi uma força desproporcional. O que eu vi ali foi o homem constantemente a reagir e a espernear isto e aquilo e o outro. E, obviamente, que a polícia teve que agir em conformidade. E por isso é que usou os bastões, porque magoa quando se dá uma palmada com a mão, como é evidente, ou seja, tem que se dar uma palmada com o bastão. Por isso é que eles têm bastões na sua prática cotidiana, não é? Não é uma agressão. É uma detenção. Não é uma agressão. Eles tiveram, coitados, irão só dois, aliás. O homem com uma catana realmente era uma pessoa impecável que esperava super a confiança por isso. Sim, cidadão foi agredido. Não, não. Não, não. Não, não. Há esta enorme paranoia de proteger os cidadãos. Já faz lembrar a questão antiga. Os cidadãos são inimputáveis. Os cidadãos. Nem a palavra para bom e tudo basta. Por isso não dou pedaio para este peditório. A polícia esteve muitíssimo bem, como costuma estar. Obviamente que há maçãs em todas as árvores, como é evidente. Há polícias que às vezes cometem erros, seguramente, mas todos nós cometemos erros nas nossas profissões. Há dias bons e dias maus. A polícia é muitíssimo mal paga para o trabalho que fazem, infelizmente. Portanto, mesmo assim, e não o fazem, quer dizer, acho ridículo estarem... O senhor pretendendo, imagina, da Silva é um homem excepcional, por isso não estou a ver qualquer tipo de inquérito perna-grina a estes seus agentes. Mas, em Portugal, em boa parte do mundo, os coitadinhos do costume, os pobrezinhos, as vítimas da sociedade fazem o que querem, inclusive andar com catanas no meio da rua, se a polícia reage. São livratos? É pá, é tão estúpido que até mete impressão. Ficamos por aqui, partilhem os vídeos, subscrevam o canal, o meu, o Sr. Cornel Montenegro, o Dr. Alexandre Guerreiro. Um grande abraço para todos. Muito obrigado.